Com essas pretensões que o Brasil tem de fazer parte de uma nova ordem mundial, de estar no Conselho Permanente da ONU, temos alguma relevância aí no tabuleiro geopolítico? O Brasil consegue, de fato, ter algum protagonismo? A questão toda, do ponto de vista pragmático, a pergunta é, você pleiteia uma coisa, quais são as suas credenciais? É simples, quando eu comecei a trabalhar com anglo-saxões, etc., e eu começava a querer fazer muito rodeio de pensamento, o cara era sempre direto, o que você quer? Esse negócio de ficar floreando, inventando, é simples. O que você quer e o que você tem que oferecer? Exatamente, ponto, acabou. Você me chamou numa mesa para negociar, tá, estou aqui, o que você quer? Ah, eu quero isso aqui, o copo. Tá, como é que você vai pagar? Ah, ah, não sei, estou pensando, talvez, tchau, boa noite. Foi, levanta, foi. É isso aí. Nós temos que aprender a ter governantes estratégicos, pragmáticos. E outra coisa, objetivos na conversa. Essa história, por exemplo, do Lula querer ser líder mundial, apresentar um plano de paz para a Ucrânia. É o Nobel ainda. É. Ele vai apresentar plano de paz com o quê? Entende? Não existe isso. Toda vez que há negociações a nível internacional, é o seguinte, a regra é simples. Manda quem pode ou obedece quem tem juízo. Você tem carta para botar na mesa? Tem trunfo? Tenho. Ah, não tem? Não era nem para estar sentado na mesa. Boa noite. Por isso que só tem cinco lá sentados na mesa. Ah, mas eu sou um defensor, meu amigo, defensor de ideias, questões culturais, sociológicas. Deixa para sociólogo. Aqui é militar e aqui é pau, economia. Então, nós temos uma mentalidade muito romântica, quando, na verdade, voltando a esse posicionamento de geopolítica, estados não têm amigos, têm interesses. Você acha que a Rússia é amiga da China? A Rússia nunca foi e não são. Eles falaram que eles têm uma aliança estratégica sem limites. Eles não falaram que são amigos. Por quê? Sabe por quê? Porque a Rússia sabe que se eles vencerem essa disputa, a próxima briga dele é com a China. Eles não têm nenhuma dúvida disso. Dentro do pensamento de Gerasimov, do alto comando russo, eles sabem que o passo seguinte, depois que o Ocidente cair, em acontecendo, é uma guerra contra a China. Eles não têm opção. Eles não têm nada a ver com a China. Porque eles sabem que se eles não fizerem, a China vai engolir eles. Essa é uma consequência natural da queda do Ocidente. E eles já estão se preparando para isso. Já é o passo seguinte. Como é que a China e a Rússia vão conviver? Você sabe que houve o aniversário de Vladivostok? E os russos lançaram uma comemoração para a cidade de Vladivostok. A China enviou um protesto. Porque Vladivostok é terra da China. A Rússia ficou preocupadíssima, né? Ignorou e pronto. Mas você... Vou dar outro exemplo. É igual o Patton na Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o Patton dizia. Vamos aproveitar que as tropas já estão aqui na Europa e tal e vamos avançar contra a União Soviética. Porque é a próxima guerra. Entende? Sim, é o momento e a estratégia. Não há dúvida nenhuma no alto comando russo. E depois que o Ocidente cair, em acontecendo, será uma guerra contra a China. Mas e uma divisão ali, onde a Rússia predomina uma parte do mundo e a China... Pois é, seria, digamos assim, um acordo de cavaleiros temporários. Temporários. É, uma acomodação. Sabe aqueles dois caras apertando a mão com a arma já nas costas, assim, segurando a arma? É o que vai acontecer. Sabe por quê? Não há como conciliar essas duas culturas. Não há como conciliar a cultura russa com a cultura chinesa. Pode acontecer uma acomodação, passar um tempo. Mas ele sabe que mais cedo ou mais tarde, alguém vai esfaquear alguém. Esse assunto é colocado dentro do alto comando russo, entre eles, de forma clara. Mas tu vê, então, que o primeiro passo é um alinhamento para derrubar o Ocidente? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Primeiro passo. Eu preciso que o Ocidente sucumba. E isso é viável na foto de hoje? Está caminhando? Estamos caminhando para isso, né? Agora, a pergunta é, em acontecendo, o Ocidente vai cair sem apelar? Sem apertar o botão? Pois é, é isso aí que é o equilíbrio de força que mantém a paz, né? Exatamente. Porque o que está acontecendo aí, esses conflitos locais, está em níveis aceitáveis, né? Isso aí. É o princípio da garantia da mútua destruição. Agora, essa de apertar o botão? Porque se for nessa premissa, então nunca ninguém vai cair. Era isso que garantia... Israel tem, o Estado tem, um monte de gente tem, né? Isso era o que garantia o não avanço. E os russos acreditavam que a OTAN não avançaria as linhas vermelhas com medo disso. E começaram agora a vociferar sobre esse assunto nuclear. Só que a verdade, o fato, é que ninguém quer uma guerra nuclear. Porque é uma guerra de mútua aniquilação. Mas a pergunta que se impõe é, se você perceber que você vai ser aniquilado, e se você não tiver mais nada a perder, até que ponto você é capaz de se conter? Porque, Glauber, a pior coisa que tem é você colocar alguém acuado sem saída. Existe um pensamento que diz o seguinte, sempre dê ao seu oponente uma saída honrosa. Se você acuar e não der nenhuma saída, a única saída que tem é ele te atacar com o que ele tiver. Então, se você acua a Rússia, se você deixa ela sem saídas, você imagina que eles vão permitir, por exemplo, a entrada de tropas da OTAN no seu território? Dividir o país em cinco pedaços, como é o planejamento dos Tottenberg da OTAN? Eles vão ficar olhando sem apertar o botão? Como é que segue os cinco pedaços? Há um planejamento de dividir o território em cinco partes de acordo com certas ascendências, porque, na verdade, os russos têm uma parte mais ligada ali ao Cazaquistão, etc., que tem uma... Você deve ter lembrado a guerra da Chechênia, russos com chechenos, que agora está pacificado e os chechenos estão lutando ao lado deles. Mas o que eles têm a ver com chechenos, que são muçulmanos, etc.? Também existem divisões internas. É natural. A Rússia é cheia de problemas. Aquilo não é uma maravilha, não. Aquilo está cheio de problemas. Mas, diante de um desafio de aniquilação existencial, eles estão unidos. Então, o projeto original era dividi-los segundo certas tendências. Por exemplo, essa parte mais muçulmana teria separada. Mas, e as matérias-primas que estão lá? A parte de energia. Então, em hipótese nenhuma, isso vai ser aceito. Essa divisão, dividir para governar, não será aceita. A divisão que existe hoje no Oriente Médio, em países, se você pegar a história para olhar, é uma divisão artificial. A Arábia Saudita é da família Saúde. Por isso é Saúde, S-A-U-D. Por isso é a Arábia Saudita, que é da família Saúde. É um país que é de uma família. E essa família administrou a Arábia Saudita a vida inteira com mão de ferro, sem respeitar direitos humanos nenhum. E os Estados Unidos sempre apoiou. Por quê? Os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. Os Estados Unidos sempre apoiou a Arábia Saudita, não importa se ele queima a mulher, corta a mão, não interessa. Essas historinhas de defesa dos direitos humanos, isso não encontra respaldo nos fatos. E essa mesma, digamos assim, capacidade de pular por cima dessas situações, isso também se aplica à Rússia, à China, a qualquer um. Os países, quando vão defender seus interesses, essas questões humanitárias, direitos humanos, não existem. Isso vale para todos. Vê o que a França fez nas suas colônias. Vê o que a Inglaterra fez na própria China durante a Guerra do Ópio? Vê como os Estados Unidos administrou suas guerras, como a Rússia administrou suas guerras, a China administrou sua guerra, o padrão é igual, eles são todos iguais. Mas isso não foi no passado? Claro que não, né? Quando precisar. Quando precisar. O que aconteceu na Iugoslávia? Agora, década de 90, bombardeios diários, até que a Iugoslávia jogou a toalha. O Iraque, o que aconteceu no Iraque? O que aconteceu no Afeganistão? É o padrão. Isso aí eu não estou dizendo que um está certo, o outro está errado, não. É o padrão. Agora, nesse bloco aí, nessa possibilidade do Ocidente sucumbir, a melhor saída no momento, num cenário onde tem a Rússia muito forte junto com a China, é abandonar a Ucrânia e deixar a Ucrânia para lá, corta o dedo para salvar o braço. Olha, existe uma... Se nós fôssemos pensar, vamos imaginar, criar um núcleo de estratégia, visualizar o cenário para resolver essa questão da vulnerabilidade do Ocidente, várias medidas teriam que ser tomadas. E eu vou lhe dizer uma coisa. O Ocidente tem todo o potencial e toda a capacidade de reverter essa situação. Falta vontade política. Não há vontade política da maioria dos governos do Ocidente hoje de reverter isso. Pega os discursos de um Trudeau, de um Biden, de um Macron, dos Shouz. Não existe vontade de reverter essa situação. Pelo contrário, a União Europeia continua defendendo essas mesmas agendas que ela já defendia há muito tempo. Por exemplo, Glauber, a questão verde, a questão ambiental. A Europa caminhou e a Alemanha à frente caminhou para a substituição das energias, do carboidro e as questões petroquímicas, etc., do carbono, para a substituição por energia verde. Jamais, nesse momento, haveria possibilidade de a energia eólica, solar, etc., substituir à altura a energia anterior, vinda de gás, petróleo, etc. O que eles estão tendo que fazer agora? Reverter esse padrão. Enquanto eles estavam investindo nisso, a China inaugurava a maior usina de carvão do mundo. Pragmatismo. Agora, a Alemanha está lá sem energia, a França sem energia, e tem que reverter essa tendência. Por quê? Porque foi uma passagem de um padrão, de uma matriz energética para outra, completamente equivocada. No tempo equivocado, no momento equivocado. Então, volto a dizer, uma coisa são os seus sonhos, os seus desejos. Outra coisa é a realidade. Para reverter isso, e é possível reverter, o Ocidente tem o potencial e os recursos para a reversão, precisaria de haver vontade política. Só que as nossas elites, em sua grande parte, já foram cooptadas nesse processo e não farão. E estão com interesse no caos também. Exatamente. Exatamente. Quando você pega, por exemplo, essa política ESG, e você vai olhar a implantação da política ESG nos bancos americanos, etc., e nas empresas, hoje há um retrocesso. em relação a essa política porque levou ao prejuízo. E o acionista não quer saber se é bonito ou feio ele que é lucro para pagar dividendos. Várias empresas americanas estão sendo processadas pelos procuradores dos estados porque os fundos adotaram a política ESG, ESG, se você quiser adotar sim, e no cálculo atuarial não vão conseguir depois pagar a aposentadoria dos velhinhos. então estão sendo processados esses fundos para dizer qual foi o critério de aplicação dos recursos. Eles não querem saber qual foi a sua defesa de ideias. É o seguinte, é simples. Você tem esse dinheiro e esse dinheiro tem que garantir as aposentadorias. Garante ou não garante? O Larry Fink, do Black Hawk, foi intimado para falar desse assunto e tal e já se eximiu. Não, não, eu não apoio isso. Então, a realidade, mais uma vez, é que essas políticas que foram implantadas na Europa, seja da questão verde, seja dessas questões sociais, são, do ponto de vista humanitário, defensáveis, mas do ponto de vista econômico, financeiro, não sustentáveis. Então, a Europa, e eu comentei isso mais atrás, a Europa não está gerando recursos para manter essa política do Estado assistencialista. e isso, naturalmente, vai levar ela a uma situação econômica muito crítica. Hoje, a Alemanha está numa situação crítica. A França está caminhando para uma situação crítica. Há alguns analistas que creem que um dos primeiros países a ter problemas sérios será a França. Quando você olha as contas da França, essas contas mostram deficiências graves.